Bom dia, bom dia. Estamos hoje começando o nosso 18º encontro, o nosso 18º dia de quarentena produtiva. Bom dia, Mariana. Eu comecei, Isabelle. Vamos entrando que a gente vai começar a conversar. Quem é novo aqui, enfim, quem for assistir depois. Bom dia, Camila. A quarentena produtiva é um encontro que a gente tem feito diariamente, às 8 horas da manhã, para falar sobre gestão de consultório, toda a parte burocrática que envolve a montagem e manutenção de 18. Mariana, vê se pode. Parece que foi ontem que eu falei que a gente estava no D1 explicando como que seria a quarentena, né? Enfim, bom dia, Andréia. Bom dia a todos vocês que estão sempre com o mesmo rostinho aqui. Que bom. Que bom saber que vocês estão em pleno domingo querendo falar sobre gestão de consultório, né? Todo esse material está ficando disponível pelo YouTube. Todos esses 18, né? Hoje vai ser o 18º. Estão todos os vídeos lá para que vocês possam assistir em outras ocasiões, indicar para amigos que queiram assistir, reassistir, enfim. A ideia é que seja um material realmente de acesso a todos que tenham interesse. Enfim, vamos construir isso juntos, né? É exatamente por vocês estarem presentes nessas lives que elas estão acontecendo. Se vocês também não estivessem envolvidas e participando, com certeza isso teria terminado antes do D18. Não temos previsão de terminar essas lives. Então, enquanto durar a quarentena, a gente vai estar aqui conversando. Eu moro no Rio. Eu acredito que aqui no Rio vai ser um dos últimos lugares a ser liberados para retomar, né? A nossa rotina. Então, me aguardem que diariamente estaremos aqui. A Andréia falando que lembra desde o primeiro dia. Legal, né, Andréia? Que bacana. Ai, que legal. Bom dia, Ana Paula. Parabéns pela iniciativa. Que legal. Na verdade, meu pai estava falando isso esses dias. Ele falou, minha filha, isso está te dando um ânimo, né? Fazer essas lives. Falei, é pai, está sim. Porque a gente que trabalha muito e está muito envolvido com a parte do consultório de tanto atendimento quanto a gestão do consultório, de uma hora para outra a gente se viu sem papel, né? Sem trabalho. Então, isso mexe um pouco com a nossa cabeça, é claro. Então, a ideia de criar a quarentena produtiva, com certeza, foi ajudar os colegas que estão aqui prestigiando. Mas também me ajudar, porque isso tem me motivado muito, tem realmente me, enfim, dado um motivo a mais, né? Nesses dias de tanta incerteza. Bom, na live de ontem, a gente conversou bastante sobre mimos de pacientes, sobre sugestões de presentear pacientes com algumas coisinhas. E um de vocês, bom dia, Cris! E um de vocês, alguns de vocês, pediram que a gente falasse sobre parcerias médicas. E achei bem legal trazer esse tema aqui para a gente conversar. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Parcerias. Bom, gente, se a gente for levar o código de ética médica ao pé da letra... Eu até estava vendo aqui agora pela manhã para trazer informações bem certinhas para vocês. Olha, caramba, caneta. Se a gente for levar bem à risca o código de ética, eu vou mostrar aqui, virar a minha tela para vocês verem. Olha só. Aqui tem um capítulo, capítulo 9, parte de sigilo profissional, tá? Eu até achei que estaria na parte de publicidade, mas não. Está aqui na parte de sigilo. No artigo 75, ele fala o seguinte, ó. Fazer referência a casos identificáveis, exibir pacientes aos seus retratos em anúncios profissionais ou na divulgação de assuntos médicos em meios de comunicação em geral, mesmo com autorização do paciente. Isso daqui, na verdade, é vedado ao médico. Eu não li o início. É vedado ao médico. Então, segundo o código de ética médico, se a gente for realmente levar ele à risca, a gente não pode usar de imagem de pacientes nem para fazer divulgação de serviços médicos em qualquer meio de comunicação, mesmo que o paciente autorize, tá? Isso é uma coisa que a gente já sabe, só que muitos médicos não praticam, né? Então, quando a gente fala em parcerias, a gente tem que tomar uma série de cuidados, tá? A primeira coisa é você, dentro da sua realidade, da sua estrutura, você saber se isso faz sentido para você e se você quer usar disso como uma opção, tá? E aí, enfim, a gente sabe, então, pelo código de ética que a gente tem que tomar alguns cuidados, tá? Porque, a princípio, não pode. Só que é sobre isso, então, que a gente vai conversar hoje, né? Eu vejo, assim, a parte de parceria como tendo... Eu ventei, assim, organizar na cabeça para passar para vocês. Quatro opções de parcerias, né? A gente tem parceria com os nossos pacientes, que de uma forma ou outra, eles são parceiros, desde o momento que eles saem falando bem do nosso serviço. E essa é uma parceria totalmente gratuita e totalmente legítima, né? Porque o paciente gostou, ele sai e fala bem. O paciente não gostou, ele sai e fala mal. Então, seria o mais legítimo e o mais transparente que a propaganda, né? A parceria mais transparente que a gente teria. A segunda delas é com médicos. A gente pode ter parceria com outros colegas, da sua confiança, enfim, que você conheça o trabalho e que você direcione os seus pacientes. Então, por exemplo, eu sou dermato, eu tenho uma gineco que trabalha comigo e que eu confio 100%, tanto que eu trouxe para trabalhar comigo. Então, obviamente, eu indico. Então, isso é uma parceria. Não existe cobrança, eu não ganho nada nessa parceria, né? Não obrigo que meus pacientes consultem com ela, eu simplesmente indico ela. Isso é uma parceria muito bacana. Eu tive uma aluna, recentemente, que contou, achei muito legal a ideia dela. Ela é dermato e ela se especializou, né? Está focando em dermato-pediatria. Então, o que ela fez? Ela foi, fez um kitzinho com o cartão dela, enfim, com alguma... Eu não lembro agora exatamente o que ela usou nesse kitzinho, mas ela fez uma coisa super fofinha. E ela foi levando pessoalmente para todos os pediatras da cidade dela. De forma que ela foi se apresentando. Olha, aqui é meu nome, meu cartão. Sou dermato-pediatra. Se você precisar de algum profissional para trocar uma ideia, para estar conversando, discutindo algum assunto, você pode contar comigo. Eu achei tão criativo e tão... Legal, né? Porque é uma forma tanto de você se apresentar, quanto você tentar estreitar relações com outros profissionais. Então, eu vejo essa segunda parceria muito, de forma muito positiva também. Seriam as duas mais, como eu falei, transparentes e mais naturais, né? Você cativar a confiança de outros médicos que vão estar indicando o seu trabalho e você, ao mesmo tempo, estar também fazendo um bom serviço com os seus pacientes ao ponto deles falarem bem de você. Agora, a gente tem outros tipos de parcerias. Tem parcerias que você pode fazer com empresas, tá? Indústrias farmacêuticas. Só que isso é super problemático em termos de código de ética. A gente vincular o nosso nome a qualquer produto comercial, isso é vedado ao médico. Então, eu não levaria isso em consideração. E o quarto tipo de parceria que a gente pode fazer é com algum profissional que já é conhecido na sua sociedade. Então, seriam com as celebridades, né? Ah, que bonitinho, Marina. Que bonitinho. A Marina é cirurgia plástica. Ela tá falando que em todo Natal, ela faz kits para os colegas dermatórios. No Natal, agradecendo a parceria pelas indicações. Isso é muito bacana, muito legal. Então, como eu tava falando, né? A outra forma de parceria são com as celebridades, vamos dizer assim. Com pessoas, figuras públicas, conhecidas, que já têm uma certa visibilidade, enfim, nas mídias. E você faz parceria com essas pessoas. Volto a dizer, segundo o código de ética, como a gente leu aqui no início, isso não é permitido, tá? Então, o que você pode fazer se isso for um objetivo seu, tá? Se você tem, por exemplo, um esteticista no seu consultório, se você tem algum profissional que faz um trabalho não médico, você pode estar fazendo parceria para esses profissionais. De forma que os clientes desse profissional entrem ao seu consultório e aí, na vinda deles ao seu consultório, você vai estar naturalmente divulgando o seu trabalho. Então, essa seria uma forma de parceria indireta para você. Uma vez que a gente não pode, segundo o código de ética, o ideal é que a gente não desrespeite ele para a gente não ter problemas futuros e viver em paz com a nossa consciência também. Então, uma alternativa seria você, como esteticista no seu consultório, faz a parceria para esteticista. De forma que você não tenha responsabilidade do seu trabalho, você não está divulgando a sua pessoa. Você está divulgando a esteticista. Quando os pacientes vierem dessa ação de marketing que você tenha feito, dessa parceria que essa profissional tenha feito, naturalmente eles vão conhecer o seu trabalho, o seu consultório e, naturalmente, vão ter oportunidade de usar dos seus serviços. Uma outra condição que a gente tem que pensar muito quando a gente fala em parceria é o seguinte. Se você escolher fazer parcerias, tem que selecionar muito bem a pessoa com quem você quer estar vinculada, que o seu nome esteja circulando. Por quê? A gente fala aqui várias vezes em conexão, em sintonia, em identificação dos pacientes, dos seres humanos. A gente tende a se identificar com o que é parecido com a gente. Então, por exemplo, se o seu objetivo é fazer um trabalho em que o seu público-alvo seja homens, adultos jovens que estão iniciando um quadro de calvície. Vamos dizer que é esse o seu público-alvo. O correto, se você optar por fazer parcerias, é você traçar parcerias com pessoas, com figuras, que esse seu público-alvo se identifique e se conecte. Não adianta você fazer parceria com uma pessoa sensacional, que está super bombada na comunidade de mídias e essa pessoa não representar absolutamente nada para o seu público-alvo. Então, se você quer ter uma captação de pacientes com essa ação que você tenha tido de mulheres na menopausa, você tem que pegar uma figura que represente alguma coisa para esse público. Entendeu? Então, eu não estou dizendo aqui que vocês tenham o que fazer ou não tem. Eu estou dizendo que quem tem interesse em fazer, eu não trabalho com parcerias, tá? Não trabalho com parcerias de celebridades, de empresas, de nada. Eu acho que a parceria realmente que eu traço, que eu acho que são as mais bacanas, são as dos pacientes, que é aquela coisa natural, como eu falei, e é de outros profissionais que te indicam e você acaba fazendo uma relação de confiança, tá? Todas as outras formas de marketing, de parceria, são bem complicadas exatamente pelo nosso código de ética, tá? Não é um assunto muito extenso esse, gente, assim, não tem muito o que eu ficar falando a respeito disso. Queria que vocês que estão aqui presentes, dividam experiências de vocês, façam algumas perguntas, para a gente, enfim, fazer alguma troca, tá? Porque realmente é um assunto curtinho, não tem muito o que a gente possa falar. O que eu preciso alertar só é em relação ao código de ética, a relação da pessoa que você vai escolher para estar fazendo essa parceria, se ela vai ou não captar, né, representar o público que você está querendo atrair, tá? Então não adianta você fazer uma parceria, de repente, com uma pessoa que tem uma legião de fãs que não são aqueles fãs no perfil que você quer captar de pacientes. Não faz o menor sentido em termos de conversão mesmo para você e de resultados de sucesso dessa ação que você tenha feito, tá? Eu acho muito, é muito complicado, né, a gente falar em parceria de serviços médicos, por isso que eu, assim, desaconselho, eu acho que se existir essa possibilidade, essa ideia na sua cabeça, que você tenha que fazer com outros profissionais do seu consultório. Então, ah, você tem uma pessoa que faz massagem no seu consultório. Ah, se quiser fazer uma parceria de algum, enfim, alguma celebridade com essa pessoa, até acho que pode ser vantajoso. Do contrário, oferecendo os seus serviços, eu acho muitíssimo complicado. A Marina está falando, os colegas que já fizeram e me falaram foi que o retorno é muito questionável. Gastam produtos e não convertem. É, eu não tenho essa vivência exatamente por não ter feito parcerias, né, Marina? Então, eu não posso falar, ah, a minha experiência com isso é exatamente essa, por não ter feito. Mas essa é a minha impressão, tá? E já ouvi relatos de outros colegas também. É, também não faço e acho furada. Melhor pegar esse dinheiro e impulsionar uma publicação, exatamente. Muito mais fácil você usar dessa... E fica uma coisa muito clara, muito evidente, né? Eu acho que alguns profissionais usam de forma tão maçante essas parcerias que você já questiona. Quando você vê no perfil dele, eu acho que pelo menos pra mim, passa muito mais uma imagem de um public post do que de propriamente alguém que foi no seu consultório, gostou do seu serviço e está falando bem dele, entendeu? Então, eu acho complicado quanto a isso também. A Lê falando, às vezes, a parceria não precisa ser formal. Falar bem de serviços que a gente gosta acaba revertendo likes. É aquilo da obrigação recíproca que tu já falaste. Com certeza, Lê, muitas vezes também a parceria foi o que você falou. Não é só a questão de ir alguém no nosso consultório e fazer algum procedimento, fazer algum tratamento. É a indicação do seu serviço, de repente, como divulgadora de bons assuntos no seu perfil. Isso tudo também vai servir de parceria, né? Concordo. A Lu falando, acho interessante parcerias com médicos. Criar uma rede de confiança. Exatamente, Lu. E é muito mais fácil, né? Você quer pro seu paciente o melhor atendimento. Você quer que ele realmente seja atendido por profissionais que estão alinhados com a sua forma de, enfim, de cuidar. Então, quando você consegue fazer essa rede, rede de profissionais, é muito legal. Eu acho que a melhor, essa e a rede de pacientes, né? Seriam as melhores parcerias que a gente pode fazer. A Fernanda, faço um exame dentro da minha área em que, dependendo do encaminhamento de colegas, sinto uma certa resistência de alguns por medo de perder a paciente. É uma parceria que tento expandir, mas é difícil. Exatamente, Fernanda. Eu trabalhei por muito tempo num laboratório lá no Rio fazendo biópsia de pele. É um laboratório, assim, referência do Rio e tal. E lá a gente não fazia consulta, era só biópsia mesmo, exatamente pra manter essa parceria com os médicos. Então, algumas vezes o paciente até falava Ah, doutora, você atende fora daqui? Eu falava pro paciente, mentia realmente. Falava, ah, não, só trabalho fazendo biópsia. Porque a gente não queria que aquele médico confiasse no laboratório, pedindo que fosse feita uma biópsia de pele, a gente chegasse lá, fizesse a biópsia e desvirtuasse, né? Captasse aquele paciente. O objetivo não era esse. Então, a gente se posicionava exatamente assim. Olha, a gente não faz, não trabalha assim, entendeu? E quando o paciente insistia, enfim, a gente ia abrir até o jogo. Olha, não, você é paciente do doutor fulano. Retorna ao doutor fulano. Ele sabe, ele tá conduzindo você muitíssimo bem. Enfim, a gente até reforçava essa parceria com o colega, né? A Mariana falando. Já soube de Dermato que começou a ter sucesso após parceria com blogueiras famosas. Mas ela mesma disse que o melhor é pagar e não trocar por procedimentos. Elas nunca mais irão parar de querer fazer procedimentos caros de graça. Exato, Mariana, exato. E não é só pelo dinheiro, né? Gente, se fosse só essa relação comercial de gasteio, disparos do ultraforme, gasteio, preenchedor, não é só isso, né? Envolve a responsabilidade envolvida. Então, assim, a gente tem na nossa profissão riscos. São procedimentos que você pode deixar rostinho. A melhor das condições é você deixar o paciente rostinho com alguma dor, com algum desconforto, num preenchimento que você tenha feito, enfim. Existem muitas outras coisas que podem acontecer. Quando você oferece serviços de forma comercial em troca de divulgação, é como se você só estivesse oferecendo o lado positivo do teu trabalho. Só que a gente sabe que não existe só esse lado, né? A gente viu exemplos, teve uns dois anos atrás, uma blogueira que até então eu nem conhecia, ela fez uma cirurgia plástica, acho que ela colocou prótese de bumbum, ela fez lipoenxertia, ela fez algum procedimento glúteo que complicou muito, ela, assim, ficou grave, ela teve que reverter o procedimento. E, cara, o tiro saiu pela culatra, ela expôs o médico, ela divulgou todas as mensagens que ela tinha trocado com ele, inclusive pedindo que não fosse nunca dito que tinha sido parceria. Enfim, o médico está respondendo o processo. Cara, tanto problema que isso pode gerar, eu até concordo que dependendo da pessoa que, da celebridade, do famoso que você tem a oportunidade de se vincular, que essa pessoa tenha a capacidade de reverter, assim, muitos pacientes, dependendo da legião de fãs que essa pessoa tenha. Eu acho, assim, é muito tentador, né? Mas eu acho que, pensando pelos ônus e bônus que a gente pode ter, a gente tem muito mais ônus, sabe? Deixa eu ver aqui a Lê falando. Parcerias com blogueiras têm um medo, eles mudam de acordo com as vantagens. Concorda com a Mariana? Exatamente, gente. É verdade, correr risco sério tendo pago para fazer. Exato, não só você não lucrou, quanto você pagou, né? Porque você gastou com procedimento, você gastou com material. E a reversão não é garantida, enfim. Tem vários pormenores, assim, a gente sabe que muita gente faz uso. Ah, Clara, mas eu sou amiga de determinada pessoa, e ela, enfim, é conhecida, ela... Aí, gente, ok. Entendeu? Você sabe, dentro do seu coração e da sua realidade, que você não está usando isso de forma comercial. Você tem um amigo que, enfim, é famoso, ou, enfim, se relaciona com pessoas famosas, essas pessoas usam do seu serviço, pagam por isso, e, naturalmente, querem te divulgar, te promovem de alguma forma. Isso tem problema? Não, gente. Você sabe, assim, a nossa intenção vale muito, né? É muito importante você ter muita clareza do que você está fazendo e a sua consciência tranquila. A Lana falando, elas mudam de profissão mensalmente, o público não dá credibilidade. Exatamente. Quando você escolhe uma parceria, assim, com profissionais da mídia, né? Você está, naturalmente, vinculando o seu nome, gente. Tá? E isso é bem complicado, porque a gente tem um nome a construir, um nome a zelar. Então, até com colegas médicos mesmo, escolher a sociedade entre médicos, você tem que ter muito cuidado com sociedades que você vai fazer, porque você está prezando pelo seu nome a longo prazo. Então, tudo que envolve, assim, sujar o seu nome, sujar a sua marca, o seu profissionalismo, tem que ser muito pesado. Eu sei que a nossa grande parte, assim, dos erros que os seres humanos cometem é pela ambição. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fica ambicioso diante de uma situação, porque isso pode fazer a gente perder um pouco a razão, os princípios. Então, ah, dá muito mais trabalho, é um caminho muito mais longo fazer o tratamento certinho, o trabalho certinho, a divulgação boca a boca do paciente, trabalhar com a rede social, impulsionar nosso trabalho. Dá muito trabalho, mas é a forma mais sólida que tem, né? A consistência das nossas ações e, enfim, ao ponto disso se reverter em pacientes, em procedimentos e, naturalmente, em faturamento, em lucratividade, tá? Bom, gente, como eu falei, esse é um assunto curtinho. Quem tiver alguma dúvida ainda, pode mandar por aqui. Eu quero levantar com vocês o tema de amanhã. O que vocês sugerem que a gente venha aqui conversar, tá? Quem é novo aqui? Todos esses vídeos estão ficando disponíveis no YouTube. Tem uns links na descrição da biografia que vai direto para o YouTube, que vai direto para o Telegram. Então, quero dicas de temas para amanhã. Vamos lá, Fernanda. Enviar um presente para os colegas que te encaminham mais pacientes é positivo? Fernanda, sim. Sim. A gente gosta de ser reconhecido, né? O ser humano gosta do reconhecimento. Não tem problema algum você fazer isso. Você está agradecendo a ele pela confiança, né? E, naturalmente, gente, a gente quer ser mais recíproco com pessoas que nos favorecem de alguma forma ou que falam bem do nosso trabalho ou que gostam da gente. Você quer presentear, você quer bonificar, você quer agradar aquela pessoa e não tem mal nenhum nisso, tá? E que fique bem claro para esse profissional, Fernanda, eu acho que a única coisa é você está dando um presente, um, enfim, um agradecimento pelo reconhecimento daquela pessoa, mas não que isso seja uma via de mão dupla obrigatória, né? Que você vai presentear e a pessoa em troca tem que estar continuando te indicando. Ela tem que ficar bem claro que isso não está caracterizando um comércio, né? Onde um dá e o outro recebe, não é isso? André, você falou do custo do material, faltou falar do gasto com advogado e seu nome. Exatamente. Qualquer problema que você tenha depois, gente, quando a gente fala só em gasto, é uma coisa que é péssimo, né? Ter gastos fora do que a gente prevê como advogado, como... mas quando a gente fala do nosso nome é pior ainda porque uma vez que você suja o seu nome você perde a credibilidade é muito difícil você resgatar isso. A gente demora uma vida inteira para construir um nome assim de valor ter uma credibilidade na sua sociedade na região que você mora na sua cidade. Basta poucos erros que saam um erro para você uma escolha ruim para você colocar em xeque tudo isso que você tenha construído. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Furada total, Andréia. Exatamente. Mas como assim vocês pediram que a gente falasse sobre isso eu acho um assunto bem interessante, tá? Exatamente por ser uma tendência a gente está usando e abusando das redes sociais e naturalmente muitas pessoas usam e abusam de parcerias então eu achei que foi um tema bem bacana a gente estar falando aqui hoje, né? E tema de amanhã, gente? Vamos lá. O que vocês querem que a gente venha aqui falar? Depois de tantos assuntos a gente não pode esgotar não tem assunto até ano que vem a gente não sabe quanto que essa quarentena vai durar a gente pode voltar em algum assunto que já tem sido falado para falar em mais detalhes enfim, vocês precisam me ajudar a escolher senão eu vou vir aqui falar um tema que eu gosto mas eu sempre gosto que o tema escolhido venha de vocês que eu acho que é mais produtivo tá? Bom, em pleno domingo conseguimos juntar aqui uma galerinha logo de manhã para falar de gestão isso alegra o meu coração deixa o meu coração sorrindo bom, gente então é isso a melhor sociedade por exemplo médicos é não ter parcerias temporárias podem ser interessantes é, Fabrício é eu falo isso com meu marido meu marido é médico também eu falo com ele eu falo o marido o único sócio que eu quero é você que já é um sócio de vida é uma pessoa que enfim se trair a minha confiança vai ser tão é pior em termos pessoais que enfim eu acho que é a única sociedade aceitável eu acho que é a sociedade entre amigos você tem chance de estragar amizade eu acredito isso realmente eu acho que cada um tem um plano de vida um plano de carreira e é difícil você alinhar duas pessoas que vivem em condições diferentes por mais que sejam amigas a terem a mesma meta né? por isso que sociedades ao longo do tempo podem dar problema então realmente pode ser muito bom no início porque você soma força você soma energia dinheiro pra construir um consultório pra construir um sistema né? que você sonha mas a longo prazo isso pode ser um problema claro assunto pra amanhã manejo de tempo com cursos fora bacana ali cursos fora é congressos é reuniões científicas porque se deixar a gente fica só nisso né? bacana a gente falar acho ótimo Lê acho ótimo sim bom gente então esse vai ser o tema de amanhã Lê sugeriu e a gente vai estar aqui falando sobre isso tragam perguntas experiências de vocês de como vocês fazem isso daqui é mais uma troca do que um discurso tá? bom excelente domingo a todos vocês como reorganizar a agenda pré-eventos pré e pós né Lê? pré e pós eventos tá ótimo até printar aqui a sua ideia pra gente pra amanhã eu não correr risco de ótimo anotadinho aqui printado o Cláudio sempre entra na live pra me fazer passar vergonha venha tomar café já vou meu boy já vou gente então é isso vão dar atenção pra famílinha de vocês aproveitem muito o domingo se bem que domingo e segundo agora estão bem confusos né mas enfim amanhã estamos aqui às oito horas da manhã convidem mais e mais amigos pra estarem dividindo aqui com a gente esse momento de enfim de crescimento e construção de um consultório mais organizado tá? beijos pra vocês beijos tchau